Não sei seu nome, nem onde mora Só sei que foi lindo demais ficar contigo O teu perfume, cheiro de rosas E a camisa que eu usava agora é funha Só pra sentir seu cheiro e lembrar teu beijo Quando a noite estiver fria, meu amor E se não for feitiço, o que será que é isso? Estou gostando de alguém que mal conheço E nunca esqueço quando a gente se beijava Naquele momento era essa canção que em palavra Xalalala, 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 xalalala Se liga aí lá Não sei seu nome, nem onde mora Só sei que foi lindo demais ficar contigo O teu perfume, cheiro de rosas E a camisa que eu usava agora é funha Só pra sentir seu cheiro e lembrar teu beijo Quando a noite estiver fria, meu amor E se não for feitiço, o que será que é isso? Estou gostando de alguém que mal conheço Nunca esqueço quando a gente se beijava Naquele momento era essa canção que em palavra Xalalala, 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 Será que eu tô pagando o preço Está gostando de alguém que mal conheço Será, meu Deus, que eu mereço sofrer assim Preciso dela para me fazer feliz E não me esqueço, toda de se beijada Naquele momento era essa canção que embalava Xalalalala 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 Que eu sou um dos dois Xalalalala 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 Nunca vou esquecer Eu nunca esqueço quando a gente se beijava Naquele momento era essa canção que embalava Xalalalala 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 Xalalalala